O título tá correto, cara, mixagem é um teatro, cara, mixagem é um teatro e a masterização ela nem sequer existe, é uma coisa inventada, é uma pseudo-técnica, é um pseudo-processamento. Por quê? Porque temos a engenharia de áudio e a engenharia de áudio tem princípios e a gente tem que seguir esses princípios pro fonograma ter mais punch, ter mais fidelidade, ter mais nitidez, mais contraste, mais vida. E por que que os caras tão tirando isso, pô? A gente vê aqueles produtores famosos, né, naquela mesa de som SSL de meio milhão de dólares, aí eles sempre começam a mixar pelo bumbo, né, cara, não sei, um é cópia do outro, tá ligado? Aí começa a mixar pelo bumbo, ó, agora eu vou comprimir, hã? Comprimir o bumbo? Por que que você tá comprimindo o bumbo? Qual é o critério? Ah, não sei, porque tem que comprimir, sem medo de ser feliz, aí vai lá e comprime, sem medo de ser feliz, equaliza. Mas por quê, cara? Porque a gente só comprime uma track quando a amplitude absoluta está desnivelada, pronto. Se tiver nivelada, você não precisa comprimir. E, na verdade, você já deve entregar nivelado no pré-processamento. Então, não é na mixagem que você tem que comprimir porcaria nenhuma aí. Isso é teatro que você tá fazendo. Teatro, cara. Porque não é técnico, gente. Mas por que tem que ser na captação, no pré-processamento e não na mixagem? Por questão de sonoridade, ali o áudio já tá convertido, não é mais um áudio virgem, não tem mais os transientes menores. Os transientes menores, eles se perdem no meio do caminho. Então, processa antes, que daí você já consegue pegar mais eles. Isso é regra, porra. Eu não tô cagando regra aqui, cara. Isso aí já se sabe. Equalização. Não se usa equalizador, cara. Equalizador não se usa em estúdio de gravação. A verdadeira equalização é você usar o microfone correto praquilo que você tá captando. O som já sai pronto. Ainda mais esses caras que têm tudo do bom e do melhor, porra. Eles já deveriam saber disso. E a masterização, masterização não existe, cara. É uma coisa que inventaram. É que nem você, na engenharia de áudio, já pensou um engenheiro de áudio, não, de elétrico. Um engenheiro eletricista falar amperagem, já pensou? Falar voltagem, um engenheiro eletricista, volta pra faculdade. Pô, engenheiro falar amperagem e voltagem, não, gente. O correto é tensão e corrente. No áudio, na engenharia de áudio, é a mesma coisa. Não tem masterização. O que é masterização, cara? Você tá mixando, você já tem a master. Como é que você vai pegar uma coisa que já é master e transformar em quê? Em urango tango? Você já tem a master na mixagem, gente. E a mixagem já é técnica. Você já consegue entregar o fonograma pronto na mixagem. Então, a masterização até pode ter... A masterização, na verdade, é uma revisão fonográfica. Você vai pegar o fonograma, vai revisar, ver se ele está dentro dos parâmetros. Se não estiver, você orienta um recall da mixagem. Por que isso? Porque vai soar melhor. Você consegue atacar o problema de forma isolada, gerando melhor sonoridade. Isso é evidente? Por que os caras não fazem isso? Porque só fazem teatro, cara. Num país onde o que mais se produz é bostanejo e funk, faz alguma diferença? Usa técnica de gravação? Pode gravar. O que os produtores falam? Não existe jeito certo de gravar. É o que eles mais falam. Existe. Existe toda uma teoria de ajuste de níveis, de dinâmica do áudio. Existe toda uma teoria de summing. O summing a gente pode usar até leis da física, porque o áudio é uma senoide. Então, ela pode ser calculada. O summing pode ser calculado de forma matemática, sim. Para você acertar no ajuste de níveis, o fonograma vai ficar aberto, vai ficar vivo. Cheio de vida, cheio de punch. Não vai ficar aquela coisa muito socada, muito fechada. Ah, não existe jeito certo de gravar. Claro, vocês só estão gravando bostanejo, funk e menino sol. Vocês têm mais é que cagar na mix, como falam mesmo. Taz é louco. Então, existe jeito certo de gravar, sim. E a galera está desrespeitando todos esses jeitos. E também não faz diferença, cara. Num país como esse, que a música já foi destruída. O próprio conteúdo já foi destruído. E destruíram os processos de gravação também. Só que os processos de gravação, é o seguinte. Eles estão destruídos, já vieram destruídos para cá. Porque aqui no Brasil, ninguém inventou nada no estúdio de gravação. Seja em equipamento, seja em processos dentro de um estúdio. Ninguém inventou absolutamente nada. Todo mundo é lambedor de ovo dos gringos. Tudo é dos gringos. O jeito de fazer foi os gringos que disseram. Os equipamentos que se usam foram os gringos que definiram. Tudo é dos gringos. Aqui não existe personalidade em estúdio. Ninguém faz nada. Todo mundo é gado do áudio. Aqui. Ninguém cria nada. Todo mundo também é lambedor de Fender, de Gibson, de Marshall. Ninguém cria nada. Aqui no Brasil, ninguém cria nada, cara. Nós não temos personalidade. Nós temos personalidade musical. Sim. Os compositores e os artistas, sim. Agora, personalidade técnica, a gente não tem nada. A gente só é lambedor de ovo de gringo. Aqui, se eu tocar com uma guitarra tonante, a pessoa nem assiste o vídeo. Ah, guitarra tonante. Porra, mas... Porra, vamos valorizar o que é nosso, porra. Giannini. Elas não crescem justamente porque o próprio brasileiro se auto-sabota, né? Mas a Giannini poderia ser uma grande marca, referência mundial, se nós respeitássemos ela. Mas a gente não respeita, pô. Por que os caras não fabricam coisa top de linha? Porque não tem mercado. O cara que tem 10 mil, 5 mil reais pra comprar uma guitarra, ele não vai comprar uma Giannini top de linha. Ele vai comprar uma Fender, tá ligado? Então a Giannini nem sequer fabrica, pô. Porque sabe que não vai vender. Então o brasileiro se auto-sabota, cara. E é tudo essa putaria aí, essa coisa chata aí que eu encontrei na música, cara. É foda. É foda. E estúdio de gravação é a mesma coisa, é um teatro. E assim, ó. Tem uma galera que sabe de cor salteado tudo que eu falo. Tudo que eu tô dizendo, eles concordam. Tem uma pequena galera que são mais inteligentes. Mas tem uma galera que é tóxica, cara. Se você falar essas coisas pra eles, eles vão te expulsar da sinagoga. Vão te expulsar do estúdio como Cristo foi expulso da sinagoga. É uma galera boçal, cara. É uma galera tóxica. Que não dá pra conversar nada pra eles. Eles estão inundados, né? Por isso que surgiu toda essa pseudociência. Porque são uns caras tóxicos, cara. E deixa eles masterizar, cara. Vai masterizar, querido. Vai. Vai comprimir bastante. Vai. Não tem problema não. Valeu.